Quem está com a Bíblia na mão aí, em nome de Jesus, abra a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo de número 12, e deixe a Bíblia aberta ao lado do banco assim que nós terminarmos de ler esse versículo, porque vou tentar de uma forma rápida, tentar passear por alguns versículos juntamente com a igreja, quem encontrou vai dando glória a Deus, amém? Aleluia, no versículo de número 3, Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Versículo 5, que tem como título a resposta de Deus. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios, procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fie neles ou deles, ainda que te digam coisas boas. Pode sentar dando glória a Deus, irmãos. Que bênção do Senhor, irmãos. Quando o pastor falou para mim, eu estaria trazendo essa palavra de renovo para a família Ebenezer. Meu coração logo se encheu de muita alegria. Porque todo aquele que se coloca na condição de servo, ele se coloca na condição de ser chamado a qualquer momento. A qualquer hora. Não importa o clima, não importa o dia, se está fazendo sol ou se está chovendo, tem que estar apto para discernir que não é um simples convite, mas é uma convocação. E você está aqui nessa noite porque não foi o irmão A, não é o irmão B que te convidou. Você foi convocado por Deus. Só quem foi convocado por Deus, faz um pouquinho de barulho aí dando glória a Deus, irmão. Você está entendendo o que é isso? O texto que lemos, o texto que li nesse momento, que lemos, nos ensina a história do homem chamado Jeremias. O homem de uma família de sacerdotes. Um homem que estava em Jerusalém, aspirando servir diretamente no templo. Mas aprove o Senhor por causa do pecado do seu povo, não deixar, não permitir que aquilo acontecesse. Porque era necessário ter alguém com um coração que havia a vontade de fazer a obra. Não simplesmente recebendo oferta, degolando cordeiros e animais num templo. Mas alguém que estava pronto para levar a palavra de Deus, não simplesmente a uma nação. Mas, conforme o texto, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. E você será profeta para as nações. Jeremias então começa a profetizar em Jerusalém. Eles começam então a judiar de Jeremias. Prende Jeremias. Joga Jeremias dentro de cisterna. Coloca Jeremias em uma gaiola em meio à praça central de Jerusalém. Para que ele seja escarnecido. Zombado. Até que, pelas mãos de Nabucodonosor, Jerusalém é sitiada. Jerusalém é destruída. É levada ao cativeiro da Babilônia. Mas Jeremias permanece em Jerusalém. Porque ele é um pregador que foi escolhido, convocado por Deus. Não por homem. E quando você é escolhido por Deus, não é você que escolhe o teu caminho. Não é você que escolhe em qual rua andar. É Deus que escolhe e determina para você, igreja. Mas chega um momento em que, por mais que seja forte, por mais que esse homem tenha ouvido, por mais que esse homem tenha visto a glória de Deus, tem uma hora em que você sente a perseguição. Sim ou não, igreja? Foi assim com Moisés. Senhor, não aguento mais. Não aguento mais. Foi assim com Elias. Fugindo, se escondendo em uma caverna. Sim, irmãos. Chega uma hora em que até o mais forte, até mesmo aquele irmão mais santificado, chega uma hora que ele não suporta mais a perseguição. E a Bíblia nos ensina, que a Escritura nos ensina, que Deus falou para Jeremias, é a tua própria família que está te perseguindo. E a palavra de Deus vem como resposta, porque Jeremias estava angustiado e dizendo, a partir do capítulo, do versículo primeiro, ele diz, justo é isso, Senhor. Começa exaltando, mas ele começa dizendo, Senhor, até quando? Até quando vai durar a prosperidade do ímpio, Senhor? Porque Jeremias está pregando a verdade, e está sendo surrado. Jeremias está pregando a verdade, e está sendo lançado dentro de uma cisterna úmida, suja. Porque quem estuda a palavra, sabe que dentro dessas cisternas, eles não usavam para a água, mas sim para jogar defuntos. Resto de animais. Mas o homem que estava pregando a palavra de Deus, agora está dentro de uma cisterna. Chega uma hora que ele não suporta mais, ele diz, Senhor, até quando esses que me esbofeteiam, vão prosperar, Senhor? Senhor, até quando esses que me caluniam, eles vão prosperar, Senhor? Senhor, a terra está sofrendo por causa do pecado dele, Senhor. Jeremias, então, ele está chorando. Tanto é, que ele é conhecido como o profeta chorão, aquele que só anda se lamentando. Tanto é, que um dos seus livros é Lamentações. Eu quero que você se coloque na condição de Jeremias nessa noite. Sim, com direito não, mas você às vezes reclama, lamento, e Deus, o próprio Deus, olhando para ele, diz, não Jeremias, não é assim. No versículo 5, ele diz, Jeremias, se você se fadiga, correndo com homens, que andam a pé, o que vai acontecer com você contra aquele exército que vem a cavalo. Você já percebeu que às vezes você blasfema porque falta a água? Ou melhor dizendo, porque cortam o fornecimento da tua água? Você já percebeu como é fácil blasfemar, como é fácil se lamentar quando vão lá no dia em que você chega, um dia frio do trabalho, e você vai na torneira para tomar aquele banho quente e não tem a energia? Mas você lamenta, porque você é ser humano. Ninguém está falando aqui que você é o mais errado dos irmãos ou a mais errada das irmãs. Estou falando que você é homem e você é mulher e porque Jeremias era um homem que tinha contato diretamente com Deus, ele também fez esse questionamento, mas ele diz, Senhor, até quando esse povo que faz tudo errado, eles vão prosperar? Eles me batem, eu prego a palavra, eu faço tudo certo e eles prosperam e a palavra de Deus vem a algo tremendo, irmão. Escute aqui, Deus, Deus faz uma pergunta para Jeremias e essa pergunta irá ecoar por centenas de anos dentro do povo de Israel, chegando até mim e chegando até você. Mas como assim? Porque Deus pergunta se você se fadiga correndo, andando com homens que vão a pé é simples, irmãos. Quando você caminha, você não cansa. Quando você caminha, nem calo dá no teu pé. Jeremias estava dentro da sua própria nação e ele não suportou a perseguição do seu próprio povo. Mas eu quero trazer essa palavra para algo muito mais profético do que viveu Jeremias. Porque você está achando ruim cultuar hoje e eu falo para a igreja e falo para aqueles que também nos acompanham através do canal Ebenezer Oficial, você que está nos acompanhando. De repente você tem tudo ao teu dispor, mas você só vive lamentando. Você é saudável mas está lamentando. Não anda a pé mas está lamentando. Não falta o alimento no teu prato mas você está lamentando. Você está vivendo um tempo de paz. Você não entendeu isso? Eu vou repetir. Você é obrigado a dar glória a Deus porque você 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 e você está vivendo o melhor tempo da igreja na face da terra. E por que você não está glorificando? Por que você não está glorificando? Você está me entendendo? Por que você está calado? Por que você está com esse queixo de ferro? Você está vivendo o melhor tempo da igreja na face da terra. Ninguém te persegue na tua casa. Você já percebeu que o teu pai alcoólatra ou tua mãe? Alcoólatra ou irmão alcoólatra? Quando vê você se arrumando ele fala ora por mim. Você já percebeu que é assim? Aqui ou ali alguém vai se levantar mas a maioria das vezes eles dizem ora por mim. E por que você não está dando glória a Deus? Por que você não está dando glória a Deus em tempo de paz? Por que você está tão calado? Por que você está tão moribundo? Vamos transformar essa palavra de Jeremias a qual Deus perguntou a ele? Vamos trazer essa palavra para os dias de hoje? Abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse capítulo de número 6. Oh Aleluia vai sentir na presença de Deus igreja porque a palavra de Deus nos ensina que é necessário para aqueles que se aproximam de Deus crer que ele exista e se você está aqui é porque você crê e se você crê você vai glorificar vai exaltar a beleza da sua santidade a escritura nos ensina irmãos que João estava na ilha de Pátio aprisionado presbítero preso sem poder sair e a escritura diz que ele se encontrou no dia do Senhor estava num sábado orando buscando a Deus não como a mim ou como a muitos mas buscando incansavelmente buscando ao Senhor como Daniel no capítulo 10 do seu livro quando ele diz que propôs em seu coração não comer nada desejável e durante 21 dias 3 semanas ele buscou no Senhor uma resposta para aquilo que estava acontecendo no meio do seu povo e a escritura diz que quando Daniel estava ao chão sem forças debilitado não simplesmente porque estava de pé não mas é porque ele estava na presença de Deus e quando você está na presença de Deus não tem quem fique em pé não tem quem fique em pé até o sacerdote cai na presença de Deus como foi no dia em que Salomão fez a oração no templo e a escritura diz que ele foi arrebatado mas antes do arrebatamento dele em espírito ele diz assim que ele ouviu uma voz e a voz eu quero que você preste atenção a voz era uma voz como de muitas águas e a voz dizia para ele assim ó sobe aqui você está entendendo irmão? ele foi convocado houve um chamamento para ele ele sobe aqui e a escritura diz que ele subiu e ali aquele que falava com ele lhe mostrou coisas tremendas que ainda ia acontecer e ali então João começa a ver as coisas e começa a escrever de tal forma que ele escreve sete cartas às sete igrejas da Ásia começando por Éfeso e terminando em Laodiceia que a palavra Laodiceia em alguns dicionários bíblicos ou até mesmo contemporâneos está escrito que Laodiceia é direito dos povos direito de todos ou seja todo mundo tem direito aqui no Brasil piscou e respirou tem direito é estatuto de um lado estatuto do outro direito dos animais tudo tem direito só não tem direito nos últimos dias é de pregar a palavra de Deus porque quando você prega a palavra de Deus de verdade muitos querem te calar muitos querem te perseguir porque você está pregando a verdade assim como Jeremias pregava você está entendendo irmão dá um glória a Deus aí irmão mas a escritura diz que ele no céu ele olha para o trono vê um assentado no trono e ele observa que esse que está assentado no trono tem um livro em sua mão então então ele começou a chorar porque ele ouviu vozes dizendo ninguém no céu na terra nem debaixo da terra era digno de desatar os selos daquele livro ele chorou profundamente porque ele queria conhecer ele queria ir mais a fundo sabe por quê? porque esse mesmo João ele era conhecedor do que estava escrito no capítulo 29 do livro de Jeremias versículo 11 clama a mim e responder-te coisas ocultas que tu ainda não sabes coisas ocultas irmãos o grande problema é que nós estamos acostumados a comer somente aquilo que é colocado em nossa boca pastor tem crente que nem sabe nem o que é Bíblia em casa tem crente que escuta a palavra de Deus aqui na internet na televisão vê lá um picareta da fé na televisão no Youtube em qualquer outro lugar arrancando pedindo teu dinheiro e você fica seguindo porque falta isso aqui na tua vida e você entender que Jesus diz que após ele viria muitos enganadores você está entendendo irmão? você começa a ver aí as lives você larga até de prestar atenção porque é tanto zero e dinheiro caindo assim porque eles estão fazendo essas lives somente para ganhar dinheiro não estão nem aí para a sua vida aqui sim na igreja física pastoreada por um pastor de verdade é que você vai ter o verdadeiro ensinamento aqui sim você não vai sair de barriga vazia você vai sair alimentado fala para o irmão aí vai sair alimentado fala para o irmão preste atenção irmãos ele olha e vê e começa a chorar porque ele não consegue ele não consegue ver o que está dentro daquele livro é como se fechasse essa bíblia ela tem algum poder sobre a tua vida não tem mas quando você abre ela abre junto uma porta para o reino de Deus na sua vida assim era aquele livro na mão daquele que estava sentado no trono mas de repente João de tanto chorar ele ouviu uma voz dizendo não chores porque está aqui o leão da tribo de Judá a resplandecente estrela da manhã aquele que foi morto mas que está vivo ele é digno de desatar os selos olha só que maravilha irmão e lá vem quem Jesus ressurreto aparece em apocalipse para João e João vê ele retirando o livro das mãos do Deus todo poderoso então ele começa a abrir os selos como é que era os selos porque tem que explicar porque tem irmão que não entende pensa que é o selo do correio você vai lá faz uma cartinha para tua avó antigamente era assim aí você me dá um selinho aí o homem te dá um selinho você coloca olha até parece né já colocava e selava a carta mas antigamente não era assim irmãos antigamente existia cera e essa cera tinha o bordão o rei tinha um bordão aonde ele ele derretia e colocava a cera e travava e aí era mandado por mensagens mandado cartas e era assim mas o problema é que esse selo que havia nesse livro não era um selo qualquer não era um selo da terra não era um selo da terra eu quero que você entenda era um selo do alto era um selo do alto era um selo do alto e a palavra diz que nas mãos dele está a chave e que ninguém fecha quando ele abre e que ninguém abre quando ele fecha que você precisa entender que a única forma de destravar a tua vida é buscando ajuda do alto teu casamento está ruim pastor aconselha mas a solução é do alto está desempregado pastor ora mas a solução vem do alto porque é Deus que rasga o selo você está entendendo isso irmão leva isso para a sua vida mas o grande problema meus irmãos é que esses selos contiam a história do mundo pós sete cartas de apocalipse como assim enquanto Jeremias há centenas centenas de anos atrás estava reclamando dizendo que não aguentava porque ele estava vendo a perversidade prosperando o camarada era adútero e mais riquezas ele tinha o profeta orava pregava a palavra e era jogado no calabouço mas Deus fala se te fadigas com aquele que anda a pé o que acontecerá contigo contra aqueles que vem a cavalo eu quero chegar nessa parte já estou me contendo o Senhor Jesus então ele abre o primeiro selo leia comigo irmãos ô glória vai glorificando aí irmãos aleluia versículo primeiro do capítulo seis vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e eu vi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse uma voz de trovão vem vi então e eis que um cavalo branco e eis que o cavaleiro com um arco e foi lhe dado uma coroa e ele abriu e ele saiu vencendo e para vencer deixa a Bíblia do lado e olha pra mim no mundo atual em que nós vivemos há três vertentes oriundas estudos oriundos somente desse versículo qual é o primeiro pastor o primeiro é que esse cavaleiro branco ele é Jesus Cristo porque ele está no cavalo branco é branco e tem o que na sua cabeça a coroa e tem o que mais um arco em sua mão saiu para vencer saiu vencendo e para vencer a outra vertente é que esse cavaleiro branco ele é o anticristo o anticristo que está às portas e que esse anticristo ele irá promover uma paz mundial como assim irmãos eu não sei se é do conhecimento dos irmãos mas o papa líder católico ele acabou de inaugurar no oriente médio uma igreja única uma igreja de todos os povos quem já viu isso dá um glória a Deus aí ninguém vamos estudar irmãos não fique desapercebido não aonde nessa igreja o altar seria dos cristãos dos judeus de todas as religiões que coisa irmãos mas a palavra de Deus também abre esse precedente segundo a mente humana para entender que esse cavaleiro branco ele é também a própria palavra de Deus vou repetir irmãos ela é a própria palavra de Deus por que que eu estou falando isso porque ela é aquela a paz verdadeira ela é a paz ela é a paz irmãos que resolve tudo ela é a paz que o mundo não pode te dar mas eu quero continuar a leitura mas eu retornarei a esse cavalo branco em nome de Jesus vamos a partir do versículo 3 quando abriu o segundo selo ouvi o segundo ser vivente dizendo vem e saí um cavalo vermelho e ao seu cavaleiro foi lhe dado foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros também lhe foi dado uma grande espada quero fazer menção ao capítulo de número 12 versículo 5 de Jeremias dizendo se tu te fadiga com aqueles que andam a pé o que vai acontecer com você quando vierem aqueles a cavalo se estão somente numa terra de paz tu reclama o que tu farás na floresta do Jordão quero dizer para você que hoje é o tempo de você se entregar por completo porque vai chegar uma hora meus irmãos em que esses seres esses cavaleiros montados nesses cavalos eles serão soltos você está preparado você está preparado para o tempo do fim você está preparado para você sair ali fora e pessoas morrendo e morrendo e você tem que pular os corpos para chegar em tua casa e as pessoas não estarem nem aí ninguém ter um sentimento vai chegar nesse momento igreja e você está desapercebido você não está entendendo que esta é a hora que esse é o momento de você louvar engrandecer glorificar a Deus com todas as tuas forças porque vai chegar uma hora em que você não vai ser mais capaz de fazer tal coisa você já leu Mateus capítulo de número 24 versículo de número 6 quando a palavra de Deus nos ensina irmãos e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras nação contra nação reino contra reino tudo isso está acontecendo e mesmo assim você não consegue enxergar mesmo assim você pensa somente nas coisas da terra o que das coisas da terra irmão são coisas boas ter uma boa casa ter um bom carro um bom emprego uma família na presença de Deus mas vai chegar uma hora que tudo isso lhe será tirado por quê porque vai acontecer da igreja ser arrebatada no livro de Tessalonicenses primeiro lá está escrito que será num piscar de olhos você está aqui quando você olha para o teu lado e cadê tua esposa cadê teu esposo cadê teu filho não está mais e o perigo é estar aqui para procurá-los porque a partir do versículo 5 está escrito assim quando abriu o terceiro selo ouvi o terceiro ser vivente dizendo vem então vi eis que um cavalo preto e os seus cavaleiros com uma balança na mão e ouvi e ouvi uma como uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo uma medida de trigo por uma por um denário três medidas de cevada por um denário e não danifique o azeite e o vinho quero dizer para você meu irmão que esta palavra está falando que vai chegar um momento em que você não conseguirá comprar nada sem antes glorificar o Deus desse século para o Deus desse século aí você fala isso não vai acontecer vai irmãos a pandemia em 2020 quando falaram que chegou ao Brasil você ia no supermercado você já não tinha mais arroz você não tinha mais feijão porque aquele que tem um pouquinho de condição ele corre primeiro e compra tudo para estocar e você que não chega que você que chega atrasado não tem mais nada e aí você está reclamando hoje da sua vida e você está caminhando com problemas que andam a pé você está caminhando com problemas que andam a pé mas vai chegar dias e a palavra de Deus nos ensina que o sol se escurecerá que a lua não dará mais o seu brilho e aí quando esse esse mundo estiver em trevas e você estiver aqui mas só tem um escape meu irmão se preparar para o arrebatamento se preparar para o arrebatamento você precisa se preparar irmãos você precisa fazer a coisa certa Jeremias estava querendo o juízo de Deus na terra dizendo Senhor até quando mas Amós responde porque tem gente que fala bem assim irmão tem um hino que diz assim eu queria estar lá com Jesus irmãos não está suportando uma dor de dente tem irmão que fala assim eu queria viver na época de Jesus irmão tu não suporta uma dor de cabeça irmão uma dor nas pernas não vem para o culto e ainda vem cantar dizendo eu queria estar lá eu queria estar lá no coliseu na frente dos leões se não está suportando caminhar com um problema que anda a pé e quando esses problemas que vem a cavalo chegar o que será da tua vida? por isso que só tem um escape irmão estar no arrebatamento ser arrebatado e você fala porque tem essa fala aqui não os pastores os irmãos mais que estudam a palavra de Deus há uma guerra contra entre os pré-tribulacionistas e os pós tribulacionistas aí eles dizem que não a igreja vai passar pela tribulação mas eu tenho uma palavra de Deus sobre isso para a tua vida meu irmão que vai te encher e se ela não te encher é de se preocupar você sabe porquê? porque é um perigo acreditar na pós você sabe porquê? porque se Jeremias estava chorando com problemas que andavam a pé ele não ia suportar pastor os problemas que andam a cavalo e que tipo e que tipo de problema são esses pastor? que tipos de problema são esses pastor? quando a fome chegar tem irmão que não consegue jejuar uma hora pastor já olha vai na geladeira comer pudim assaltando a geladeira tem irmão que abre o jejum depois do almoço depois de ter comido uma costela com uma antioca ele levanta a mão e diz eu abro esse jejum agora senhor eu quero que você se coloque na condição de alguém que necessita ser salvo porque muitas das vezes os crentes parecem que não precisam ser salvos como assim? pastor vem para a igreja de qualquer jeito de qualquer forma irmãos é o momento de adorar é o momento de ter uma entrega por completo porque está tudo bom irmão é até bonitinho pregar as vezes eu estou esperando um passageiro um paciente aí eu abro ali o facebook e está uma irmã lá a paz do senhor amados é lindo irmãos mas se esquece que o evangelho não é isso que o evangelho vai muito mais além eu vendo aqui o missionário ministrando ao domingo dizendo nesse domingo passado pregando dizendo que há muitos que só louvam a Deus com os lábios mas o coração está está longe é fácil pregar irmãos é tranquilo pregar e é muito mais fácil ainda fazer você isso se eu quisesse estar aqui a meia hora fazendo você sorrir eu estaria mas hoje a palavra é mais séria por mais simples que ela seja poderia estar aqui usando outros métodos para que você mas você de repente não iria entender mas chegar o momento em que a fome irá assolar essa terra você está preparado? então busque ao senhor para que você seja arrebatada porque somos pré né pastor? por que somos pré? porque eu quando era noivo eu abri a porta do carro para minha esposa quem fazia isso? misericórdia irmão faça isso irmão carregava minha esposa no colo hoje está mais difícil mais amados vamos imaginar o noivo apaixonado abra no livro de cânticos capítulo de número 11 rapidamente capítulo 2 versículo 11 preste atenção irmão versículo versículo 8 2 2 11 encontrou dá um glória a Deus está escrito assim irmão olha só o esposo dizendo para sua amada levanta-te querida minha formosa minha vem porque o inverno já passou cessou a chuva e se foi aparecem as flores na terra chegou o tempo em que cantam as aves e a voz das aves ouve-se em nossa terra olha irmão que coisa mais linda a figueira começou a dar figos e as vides em flor exalam o seu aroma levanta-te querida minha formosa minha e vem pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos no esconderijo das rochas mostra-me o teu rosto faz-me ouvir a tua voz porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável meu Deus do céu olha que coisa irmão que coisa mais linda eu quero que você preste atenção nisso essa palavra quem escreveu foi salomão para sua amada sulamia olha que coisa mais gostosa irmão isso é poesia pura tem irmão que ainda escreve um bilhete para amigo ou para irmão ou para esposo ainda manda no whatsapp é coisa que copia aqui e manda e ela responde preste atenção irmãos no versículo 15 apanhai-me as raposas as raposinhas que devastam os vinhedos porque as as nossas vinhas estão em flor o meu amado é meu e eu sou dele preste atenção irmão preste atenção como que alguém apaixonado como como que um noivo apaixonado pastores vai deixar sua noiva ser espancada em uma tribulação o que que é essa tribulação irmão vai faltar comida vão ser solto demônio sobre essa face da terra você hoje reclama de Deus porque está desempregado e lá na tribulação que não vai ter trabalho é de jeito nenhum se você não blasfemar contra Deus e se curvar diante de Satanás eu quero que você raciocine aqui irmãos hoje é o dia de louvar a Deus na beleza da sua santidade hoje é um chamamento para você tomar uma decisão definitiva na tua vida não é hora mais de brincar aos jovens parem de brincar aos jovens parem de pecar aos casados parem de brigar em casa porque aqui na igreja é tudo bonitinho até entra de mão dada na igreja entra de mão dada na igreja mas em casa seu miserável às vezes o irmão está até pregando a irmã está ali no banco dizendo ah miserável mentiroso em casa me xinga me maltrata e aí fica aí dando uma de bonitão e é fácil pregar porque minha esposa está ali se eu estiver mentindo ela está ali para me desmentir mas eu quero que você entenda isso Deus não permitirá que a sua noiva que a sua amada permaneça aqui na terra para ser surrada na grande tripulação quem crê nisso? mas se você acredita nisso para de fazer as coisas erradas para de mentir um dia desse eu estava pregando para um rapaz eu falei senhora a bíblia diz que aonde abundou o pecado superabundou a graça e ele me falou então eu posso pecar à vontade eu falei não irmão sim passou porque quanto mais eu peco mais graça eu tenho não não caia nessa historieta de hipergraça não graça é graça graça é graça graça é graça e você só alcançou ela porque alguém foi pendurado no madeiro mas eu quero falar para você não terá outro sacrifício como aquele ele já fez a parte dele no livro de Isaías capítulo 53 está dizendo versículo 6 ou 7 está dizendo assim e ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito você sabe o que que é isso irmão é porque no capítulo 53 do livro de Isaías está dizendo que Jesus ele foi desprezado humilhado lhe negaram a justiça ele foi moído pelas nossas iniquidades mas mesmo assim ele foi até o fim ele foi até o fim por você e por mim e a escritura diz e ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito quem quer deixar Deus satisfeito aqui irmão vou te falar no livro de Atos capítulo 2 versículo 19 está escrito assim arrependei-vos e convertei-vos meu Deus arrependei-vos e convertei-vos para você poder ser salvo irmão lá irmão não vai ter conversinha porque você pode chegar aqui chorando para o pastor ai pastor tomei uma pastor não aguento não aguento ai o pastor ora e o irmão no outro dia está lá tomando pinga de novo usando droga traindo porque o pastor porque o pastor irmão tem um coração desse tamanho ele vai orar por você ele vai te aceitar ele vai te aceitar Jesus também vai te aceitar mas tudo tem um limite tudo tudo tem um limite vai chegar o momento que aquele que é advogado virá como juiz e ai não terá mais historinha terá o que um tribunal para que você seja julgado como é que você está hoje na presença de Deus irmão se o arrebatamento fosse agora se a trombeta soasse você ia permanecer no banco ou alguém ia olhar e ia falar cadê fulano cadê ciclano ah essa igreja subiu irmãos eu quero que você entenda que se você não está suportando as coisas de hoje como é que você vai suportar irmão aquele grande dia Jeremias quis de qualquer forma dizendo senhor senhor eu quero ver o juízo desse povo senhor a voz responde para ele no capítulo 5 versículo de número 18 tem gente que quer e espera e pede o dia do senhor acaso vocês não sabem que o dia do senhor será trevas será escuridão tem gente que não tem a vida no altar de Deus e fica dizendo maranata senhor você não sabe o poder dessa palavra maranata você está pedindo juízo para você mesmo se você está vivendo de qualquer jeito na presença de Deus não ouse dizer maranata maranata é para crente salvo maranata é para crente que ceia e tem o coração no altar do senhor porque tem crente irmão que só vem na igreja no dia da ceia irmãos eu e minha esposa nós participamos mais na adolescência de uma igreja de um ministério em que tinha gente que só vinha na igreja no dia da ceia de tal forma que uma vez a ceia foi mudada e os irmãos não sabiam a igreja quase lotou para fazer esses pegam para encher a igreja ficar mudando as datas da ceia aí de repente a igreja lota não irmão é palavra de conserto segura aí segura aí porque você precisa se colocar na condição de um crente verdadeiro um crente verdadeiro irmãos e crente verdadeiro sofre padece então você precisa entender que a igreja não passará pela grande tribulação pastor e vai ter crente que vai falar bem assim então o que que eu tenho que fazer para suportar a tribulação irmão não não é para você estar aqui olha para o irmão e diz não é para você estar aqui não é para você estar aqui na tribulação não irmão você já percebeu como você é fraco olha para mim você já percebeu como você é fraco mas segura essa palavra de Deus para a tua vida porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza você tem tudo o que Deus precisa para revolucionar a tua casa você tem tudo o que Deus precisa para revolucionar a tua empresa você tem tudo o que Deus precisa para você revolucionar o teu emprego aonde você estiver você brilhará nesse ano de 2024 e você levará a palavra de Deus verdadeira genuína ainda que venha padecer ainda que você venha ser perseguido ou perseguida leve a palavra de Deus só os crentes que não estarão aqui na grande tribulação fica de pé só você que não estará aqui na grande tribulação é momento de você buscar a Deus se você não está suportando o momento como é que você vai suportar a fome a sede a perseguição a falta de alimento se você não está suportando uma chuva põe a mão no teu coração oh Deus Deus poderoso santo 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 pai que nós possamos meu Deus nesta noite a ter o entendimento meu Deus que a palavra é tua o querer é teu que a salvação é tua só salva quem o senhor quer mas nós precisamos nos colocar meu Deus na condição de servo meu Deus meu Deus